Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado pra deixar de conseguir A culpa é sempre de uma amiga, de uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma amiga, de uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava seguir E me põe lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado pra deixar de conseguir A culpa é sempre de uma amiga, de uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma espiga, de uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava seguir Era só terminar que eu deixava seguir Amém.